Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, com Vosso meu amor. Nós o vimos desprezado e sem beleza, homem das dores, habituado ao sofrimento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes, e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em Vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em Vós que esperaram nossos pais, esperaram em Vós mesmos os libertastes. Seu clamor subiu a voz e foram salvos, em Vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim eu sou um verme e não um homem, sou o opróprio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve-se, é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzisteis, e no seio maternal me agasalhasteis. Desde quando vi a luz, vos fui entregue, desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre, amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza, homem das dores, habituado ao sofrimento. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Por touros numerosos fui cercado, e as feras de bazã me rodearam. escancararam contra mim as suas bocas. como leões devoradoras, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, os meus ossos estão todos deslocados. como a cera se tornou meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco, minha língua está colada ao céu da boca. E por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. E eu posso contar todos os meus ossos, e eu posso contar todos os meus ossos. E sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada a liberdade a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão. E a mim tão pobre desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos. E no meio da assembleia e de louvar-vos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Que se prostrem e adorem o Senhor. Todos os povos e as famílias das nações. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó. E respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou. A miséria do que sofre sem amparo. Não desprezou. Não desviou do humilhado a sua face. Mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em meio a grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. E os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra. Para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o povo louvarão. para Ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciarão. O poder e a justiça do Senhor. ao povo novo que há de vir ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Todos os povos e as famílias das nações. Amém. Amém. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos humanos. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora, com o mundo envolto em trevas, fostes elevado na cruz, como vítima inocente para a salvação de todos, concedem-nos sempre vossa luz, que nos guie para a vida eterna, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém.